Tá mal vivo? Um galho seco de uma árvore qualquer Onde ninguém jamais pudesse imaginar Um criador vê uma flor a brotar Olhar, olhar, olhar Os lírios cresceram Nos campos Mas o Senhor é nosso Deus Me mantém alimentado Para a nossa alegria Só você em casa agora Quero ver nos comentários, caralho, vai! Para a nossa alegria! A todo mundo! Tô me sentindo na Record Ê, mano! Aê, tio! Primeiramente, diretamente de Osasco Pela Orde, tá na casa Boa noite, Pela Orde! Boa noite, boa noite a todos Me sentindo na Record O canal emissora evangélica Do Bispo É, garota! Aí tem coisa, hein? Aí tem coisa, hein? Deixa eu falar pra você Caralho, deixa eu falar pra você Esse é o Vai Ser Rimando Esse é o Vai Ser Rimando Toda quarta-feira Oito e meia da noite Aqui na Twitch.tv Barra LabFantasma Isso, a sua, a minha, a nossa Laboratório Fantasma Hoje o programa começou Com emoção Porque a internet De todo mundo Tava meio cagada Tá ligado, meu parça? E a gente pensou Mano, será Que vai ser hoje Que a gente vai ter que Emitir uma nota E dizer Não deu Infelizmente Mas cá estamos nós Por quê? Porque você sabe Que aquele que mora Lá no alto O Altíssimo O Ungido Aquele pelo qual Todos nós estamos aqui Chamado Evandro Fiotti Não deixa que as coisas Não saiam Não, não, não Descarrilhem Descarrilhem A palavra certa é Descarrilhem Certo? Então cá estamos nós Apresentando Vai Ser Rimando Pra você, firmão Então tô eu aqui Seu camarada emicida Toda quarta E hoje é dia do quê? Hoje é dia de oitava de final A primeira metade Das oitava de final Certo, mano? É dia de espirrar sangue mesmo É tipo Tacar chinelo Tá ligado, mano? Aquele barato Dar uma paulada Nas costas do outro E falar que sem querer Escapou o taco Na hora da jogada Sabe? Quem não fez isso aí Não viveu essa experiência, mano Firmão Ter vó de alguém De satanismo Falar da mãe dos outros Hoje é o dia Isso quem faz é você Não, falaram da minha avó Falaram da minha avó Caralho Aí eu tô falando Os caras envolvem Minha família No cabulho Não, os caras é a mais Os caras é a mais MC não respeita nada, né, mano? A prima do Johnny Pedido Tá ligado? Qualquer dia A gente chama a prima do Johnny Aqui pra dar um depoimento Porque, irmão Você tá maluco, tio Você tá maluco De família Se o pessoal do cancelamento Alcançasse esse programa Tá ligado? Eles iam distribuir cancelamento aqui Por causa de avós Por causa de primas Por causa de olhares atravessados Que eu recebo E por causa também Sabe do que, Pela Orde? De alguns comentários A respeito de moedas E hoje a gente vai conversar bastante Sobre isso daqui a pouco Certo? Ó, meu parceiro Bernardo Que não dorme no ponto Já subiu aqui nossa meta de subs Entendeu? Então você, mano Pelo amor de Deus Toda semana Eu tenho que falar a mesma coisa Assinando o nosso canal Através da Twitch Prime Você não desfruta Só das vantagens Amazon Como, por exemplo, o The Boys O The Boys tá pesado Tem uma mania de estourar a cabeça Voar sangue Só falta o Zé do caixão No The Boys Tá ligado, mano? Mano, os caras gastou Ketchup no bagulho, mano Mas, enfim Você não desfruta Só das vantagens da Amazon Tipo o Prime Ou o Prime Video Você também pode fortalecer Nós aqui Pra cada semana Tá mais bacana, entendeu? Então acessa lá Twitch.amazon.com Por R$9,90 Você vira Twitch Prime Todo mês você pode escolher um canal Com o seu coração Pra você dar aquela fortalecida Pra você assinar Então, mano Assina aqui nós Fortalece nós Vai ser lindo LabFantasmaTV E a gente vai dar a mão E caminhar Rumo ao horizonte Cantando uma linda canção Pela paz Que é o que a gente sempre faz aqui Firmão? Nossa meta de hoje São 20 subs Fala, meu lindo Já tem subs? Já chegou subando Já chegou subando Nossa, nossa beleza Impactou o público Vamos, vamos Me fala o nome do subs Me fala o nome do subs Souza de Carvalho Eu ia fazer uma rima Mas é foda com Carvalho Vai, segue Zero E aí Zero Firmeza, meu parceiro Edinaldo A Pode ir pá Ah, Miriamires Tamo junto Miriamires Adoro a Miri Deve ser primo Guilherme Guilherme RDA Tamo junto Pode ir pá Vixe, esse swinguinho do final, hein Pá Pô, Hype Train nível 2 é o que? É tipo super saiyadinho, irmão Tipo super saiyadinho Tem mais? Paulo Matheus Obrigado em nome de Deus Nemesis era o 11 Merece o ouro, não o bronze E aí Piones Hoje vai ter vários monstros nos microfones Valeu pelo sub Então você viu aí Que tem, mano, vários subs Você viu toda essa rapaziada aí? É quem já chegou subando É quem faz parte o quê? Do nosso coração, mano E mora junto com nós Firmeza? Aí, agora a gente segue A gente tava falando sobre moeda Moeda O real, por exemplo Hoje é uma moeda Que tá extremamente desvalorizada No planeta Graças a esse asmo Que vocês colocaram lá Porque eu não tenho nada a ver com isso Eu falei, 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 falei Falei Mas, mano Vocês parecem que só escutam Quando nós falamos besteira Tá ligado? É isso Na hora Que tem que pá Memo serião O que vocês fazem? Bom Voltemos a falar de moeda Gostaríamos de chamar aqui Tanto eu Quanto pela ordem Uma pessoa Que participa desse programa De uma maneira bastante curiosa Já há algumas semanas Senhoras e senhores Recebam Mamute MC Salve Como que estão vocês aí Pela ordem MC Da Bernardo E todo mundo do chat Eu tô no chat na tela Que eu tô olhando o chat Porque eu estou sempre no chat Desde a primeira edição O Mamute é o G1 Do Vai Ser Rimando Ele é o noticiário O fofoqueirão Eu sou Eu sou O cara que faz Auditoria da moeda Ah, Chico Hoje A gente tem a honra De ter aqui O nosso VAR Entendeu? Ele vai participar Ele vai avaliar Ele vai dizer Se é isso mesmo Ou se não é mesmo Ele vai falar Quem é quem E quem que não É quem É aquilo Eu tô aí Nas batalhas Já tem um tempo No nacional No estadual Vários nomes Que eu vi aqui No Discord E eu já vi rima antes Se vier com rima repetida Que usou na rua Eu tava lá Eu queria fazer uma pergunta Pra você Primeiro Foi proposital Ou foi totalmente Por acaso Que você meteu Esse cenário Meu glube glube Assim Que parece que Isso é só uma cabeça Você lembra do glube glube Da tua cultura Que tinha aqueles peixes Cara É pra acabar Com a infância das pessoas Pra elas entenderem Que o glube glube Não eram peixes Né mano Cara Olha Pra isso O rap é realidade Né irmão É Tipo mostrando A realidade Nú e crua da cultura Mesmo que seja só a TV Tá ligado Na verdade Aqui atrás Desse pano preto Tá meu quarto E eu não arrumei a cama hoje Tá ligado Que técnica foda Mas eu tenho Uma cadeira gamer O bebê conforto Dos adultos E veio brilhar É É aquele negócio É como se você Tivesse sendo Abraçado pelos anjos Muito gostosinho O bebê conforto Adulto Tô pensando Em adquirir O bebê conforto Dos adultos É muito bom Pra coluna Mano Quem deixou Essa mina entrar Tio A gente já fala Abertamente A gente tá Numa plataforma De gamer Vamos receber O hate Aqui Da comunidade Gamer Só porque Você tá chamando O bagulho De bebê conforto Véi Eu só falo Verdades Sabe E E houve quem Acreditasse Que o tomate Não era ácido Né É Fruta Pra gente Não é boba A gente é bom Mas não é bombom Cê tá maluco Meu mano Meu mano Mamute Fala pra mim O que O que que define O bom MC De batalha Pra você Mano Cara Eu acredito Em quatro pilares De um bom MC Que a gente Até usa isso No CPBMC Que é a musicalidade Que é o flow É como ele brinca Com o beat É o conteúdo Que é o que ele fala Nessa rima Tipo o que tá ali Dentro do pacote A técnica A técnica Que é aquela parte Literalmente técnica São as wordplays É multisilabe Que é rima interna É E a performance Que é como ele entrega Essa rima pro público No palco É a performance no palco Presença de palco Inflexão vocal Entonação E por aí E aí desses quatro pilares Eu tiro sempre uma média ali Pra saber Quem que tá sendo bom MC mesmo ali E quem só tá trazendo as rimas Porque rimar é a parte mais fácil Deixa eu ligar pro meu advogado O meu pessoal do jurídico Adora quando vocês fazem isso Tá Que aí ele já gruda Já você vai receber um boletinho Na sua casa Falando Indevido De propriedade intelectual De propriedade De laboratório fantasma Firmeza meu mano É isso aí Lá vem o pai da Pelaord Lá tipo Mandando a cartinha pra mim Né meu O mano O Hellboy É o Hellboy de São Bernardo Um beijo Nosso mano Tiagão Hellboy de São Bernardo Saudades papai Pague pensão Mano É Você mamutão Você já É o mano que tem a vivência Do freestyle Pesadíssima aí Tá Tá vivenciando isso aí Eu queria Uma história curiosa De todas essas suas aventuras aí No mundo No mundo mágico do freestyle Eu queria muito Uma história curiosa sua Não uma história de E eu pensei que eu ia perder E eu venci Uma história atípica Mas tem que ser minha Ou pode ser de um dia Que eu tava apresentando Uma batalha Não Pode ser geral Eu só quero que É uma história que tenha passado Pelo brilho dos seus lindos olhos Uma história que mano O meu amigo DJ do França Ele adora também Que a gente tava lá Produzindo a Rinha dos MCs Logo depois que o Criolo Deixou a Rinha dos MCs ali Pra gente cuidar A DJ Dandan Ficava lá com a gente Às vezes Mas geralmente fazia Eu DJ Dipper A gente foi fazer Uma Rinha dos MCs Lá em Bertioga No Sesc Bertioga Tá ligado E aí mano Tem um parceiro lá Que é o Vina Que ele é cadeirante Tá ligado Sangue bom pra caralho Todo mundo gosta do maluco O maluco é tipo O malandro mais sangue bom De Bertioga Tá ligado Todo mundo gosta De Deus É E ele apresentava O programa de rap Na rádio e tudo mais E ele ia batalhar Tá ligado E aí eu falei Pros MCs Que a gente levou de São Paulo Que era o Cauã O Murilo E o Fala tu Z3 Guilherme 13 Falei rapaziada O amigo vai batalhar Ele entende Qual que é a dinâmica Da batalha Mas não vamos ficar Apelando nessas rimas De cadeirante De deficiente Porque a gente tá Num lugar aberto Na praia aqui Tá chegando família As pessoas não vão entender Tá O pessoal gosta muito Do amigo aqui O pessoal vai achar Que vocês estão zoando O menino Porque o menino É deficiente Vão achar Que vocês estão Na maldade Eu já tô rindo Tio Caralho E aí vai dar ruim Tá ligado E fomos Fomos pra parada Aí na primeira fase Saiu pra batalhar O Vina E o Guilherme 13 Fala tu Z3 Óbvio Guilherme 13 Aí ele foi lá Rimou 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 Não mandou nenhuma rima Na última rima Pra fechar o round Ele virou pro mano E falou E eu vou te bater tanto Que você vai sair daqui Andando Aí todo mundo Tipo ficou meio em choque Assim Aí a plateia fez barulho A plateia ficou meio pá A plateia ainda fez barulho Aí eu passei do lado dele E falei Irmão Maneira Já deu Né Pra quê? Parece que eu falei pra ele Irmão Vai Faz mais Faz mais Ele fez o segundo round Só com piada da cadeira de roda E de deficiência E eu falando Mano Para Para E ele E aí a rapaziada Do futebol de Varja Que tava assistindo a parada Começou a ficar bolado E começou a colar Pra frente do palco Aí eu falei Mano Esses caras vão embaçar Na nossa aqui Tá ligado E aí O Vina catou o microfone Pra responder E falou Não rapaziada Essa é a dinâmica da batalha Isso que acontece É normal Tudo bem E tal Tá suave Aí o pessoal ficou tudo aqui pá Brabão Na ponta do palco Assim tá ligado Só olhando né Aí pá Acabou Na hora do barulho Barulho pro Vina Barulho pro Guilherme 13 Uuuu E aí mano Você veio da rinha né mano É Você veio da rinha né Você sabe qual que é o ditado né Vai também é barulho Também é barulho Aí eu falei pros caras Rapaziada Vai também é barulho Se você não gostou da rima Você tem que ficar quieto Se você vaiar Vai ter barulho Aí o maluco gritou lá de baixo Que se dane O maluco vai ganhar Sabendo que ele foi escroto Vamos vaiar mesmo Gente O Guilherme 13 Foi campeão Sendo vaiado Lá na rinha dos MCs Em Bertioga Meu Deus mano Meu Deus Meu Deus Eu vou adotar essa regra pra vida Alguém me vaiar Vou falar E ganhei Vai também é barulho Vai também é barulho Eu já vi acontecer isso aí também Viu mano Esse bagulho de vaiar E o cara que perdeu ganhar Porque o povo não sabia as regras Acontece isso aí O povo não entende direito as regras Olha as eleições Sempre tem a ver com o voto né mano É mano No final das contas O problema mano O Brasil consegue resolver muita coisa Mas as coisas que envolvem voto Ele costuma dar uma trupecada Tá ligado mano A última vez que o Brasil acertou no voto Foi quando teve a seleção da Loura do Tchan Caralho Aí foi votão hein A segunda Não a primeira já tava na gig né A Carla Pérez É Aí depois foi Sheila Mello Você é mais Sheila Mello Ou mais Carla Pérez Ah eu sou mais Carla Pérez ali Que é a velha guarda Uma coisa mais vixi manhinha Que tem mais a ver comigo Que sou da Bahia né Aí Carla Pérez faz o meu rolê Assim uma coisa mais Veio da terra né Da minha terrinha Aí gosto mais Sheila Mello é uma coisa mais gourmet né Mais São Paulo Então Caralho Eu acho que eu também sou time Carla Pérez Sabia E eu que sou loirona também né Eu que sou loira Me identifico com as duas O rap costuma ser nostálgico né mano É tipo Antes era melhor Tudo antes era melhor né mano Rap é foda Então eu vou ficar também no time Carla Pérez Deixa eu dar um salve aqui A respeito do programa aqui da grade Que é o seguinte Nosso DJ O mais cheiroso Perfumado e elegante Apresenta seu case de discos Niacão Toda sexta-feira Aqui sete da noite Firmão E outra novidade Que também já não é mais Nem tão novidade Mas ainda tá quentinho Como pãozinho Que sai do forno Na padaria No momento em que você chega Toda segunda Sete da noite A gente tem na prosa com o Munique Programa semanal Apresentado pela grandiosa Munique Evelyn Com o foco de resgatar Uma conversa bacana Sobre bem-estar Umas práticas Legal Saudável Então fica ligado Que é só coisa bacana Certo Outra coisa bacana Também você tá vendo ali atrás Alura Certo Alura Alura tem curso Conteúdo Comunidade Vários campos da tecnologia Cada curso É uma linha nova No seu currículo Entendeu Cada projeto que você pratica lá É mais um item No seu portfólio Que pode te ajudar A estar mais perto do seu sonho Uma assinatura da Alura Isso mesmo Só uma assinatura da Alura Dá acesso A todo esse conhecimento Você entra lá Escolhe o que você quer estudar Irmão Se o camarada Emicida Que nunca deixou você na voz Tá dizendo aqui pra você Tem um cupom de desconto Pra você se matricular Acessa lá Alura.com.br Barra Promoção Barra Emicida Nesse link Já tem 100 reais de desconto Na sua matrícula Firmeza Avisa lá que o Emicida Mandou você colar Que você ganha até um brinde Um boné Uma caneta Um caderninho Igual esse Death Note Que eles me mandaram aqui Que eles vão tratar você De verdade Com carinho Agora é o seguinte Mano Nosso parceiro Mamute Tá aqui Um especialista Na cultura do freestyle Certo mano Um cara Ali no chat Que eu sou sommelier de freestyle Porra Bonito isso aí Mano Bonito isso aí É bonito isso aí Sommelier de freestyle Ó É o seguinte Mamute Tá há tanto tempo Mas tanto tempo Que quando ele chegou aqui O vulgo dele Era o poeta glacial Imagina Desde que época Que ele tá E o seu E o seu Tinha uma frase Tipo Enquanto minha mente Compor insanidades Eu domino a arte MC É porque a minha geração Fazia questão de mostrar Que sabia ler Tá ligado Então a gente ficava Querendo colocar o título Do que a gente lia Nos nossos nomes Entendeu Por isso que os meus Os títulos Das minhas mixtapes Parecem TCC Eu acho muito chique Tá ligado Mano Vamos fazer o react Da batalha aí Que vocês não prestam Vocês vão esticando o bagulho Vocês estragam o programa Dos outros Perdão Por favor Bernardo Por favor A batalha Vamos ver o que eu estou De ouro Muito barulho Para Winnie A minha direita Ele que assassinou São Paulo Ele que desqualificou E matou Todos os MCs O campeão Da quarta batalha Dos amigos Muito barulho Para Paroda Esta tarde Vocês estão prestes A ver o maior Sangue da terra Quem será o campeão E levará para casa O Mike de ouro Será o índice Será a balota Vocês façam Suas apostas Está começando Mais um desafio Pelo Mike de ouro Na Batalha dos amigos Esse é o índice Maravilhoso Vamos que vamos Diego Mia Chega no verdadeiro movimento Do hip hop Imagina Passar E começa E começa Falou Ei 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 Então Então Chamam os MC Vamos fazer aquele flow Queen 唉 Então Aquele for pesado, sabe que eu vou chegando na rima improvisada Vai, vem no clube que é de punk, então tô ganhando e dando sarrada É mano que eu vou chegando, mostrando qual é a visão Cê pega agora que é um acelerado, cê sabe que eu trago a improvisação Ei, se batem mais, vai vendo como que eu tô sagaz Mano que eu vou mandando, tô eficaz Ei, vem que eu vou pra te quebrar no pique do Bin Laden Essa eu ganho e depois eu ha 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 Tá ganhando e tá sarrando mas a sarrada é no ar Cabelinho tá na régua, hoje é dia de escorte e já Vem, 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 o que vem de paz, o principal é sempre mais Por isso que agora é pouco que prestes, mas o PSP é verdade tudo IP Eu sou em MIG da Leste, ou sabe como é que tu é? Por isso sua rima não acato, você tem zóio é só de San Zera Eu tenho zóio é só esse gato A sarrada é no A, explica a visão, porque sarrada é na mina igual disse o Rickon, é só com permissão Né? A sarrada é essa com permissão, mas agora eu falo algo que estão bem Pergunto a mina se tem permissão, não é uma longa, permissão não tem Sabe que eu faço freestyle em Cezé, se for no funk eu te digo lejank e faço passinho, eu te mato com o pé Não, não tô com o pé, sabe que eu chego e mato com o improvisado, sem permissão, tudo bem Tá ligado que hoje o baile tá lotado então, vamo ver como que faz, sabe que eu chego que já fiz sagaz Mano, na real vou trazendo só a minha rima cabeçada aí, cheia de paz Mas tá lotado, tá improvisado, eu sempre reino no meu argumento, o L lotado, mas a vitória se tá no ar e você Só tá fazendo o vento, só tá fazendo o vento, só tá fazendo o vento, mas o que é assim, o que a gente faz E se você é punk, quero me ser junk, quero me dançar um passinho um pouco mais Ah, ah, nem que mato com o passinho, mas cê sabe mano que eu chego na improvisação Não, não tô no vento, no vento que sobe é só fumaçar do balão Ei, não tô com o maçã do balão, não tô com o maçã do balão, não tô com o maçã do balão Aí tô com o maçã do combo, já vi que é assim que eu descobro Mas agora eu digo pra você, se a biquina as ideias desenrola Já que você é punk atual, agora vai ter que ter pra cá mal Você não tá soltando o balão, tá refilando pipa, parei rabiola Barulho pra batera Vamos, vamos Quem acha que Winit foi superior, barulho e mão pra cima Diferentemente, quem acha que Balota foi superior, barulho e mão pra cima Pra vocês, Balota 1 a 0 Winit volta Pode vir A parar rabiola não é o brioco propriamente dito, mas ali já tem ali a traseira, né? Pegou a substância Segura, segura, segura Bernardo, segura Bernardo, segura, segura, comente Mamute, comente A parar a rabiola não tem o brioco propriamente dito envolvido, mas já tem ali a traseira Que pela ordem tanto gosta aí, tem expressado essa apreciação desde o começo aí do Vai Ser Rimando Que eu acompanho ali no chat com o pessoal Sim, sim A gente percebe o rosto rindo Esse apreço Já trouxe um brilho no meu olhar já O bom é que essa batalha com esse beat aí não existiria na nossa época, né Emicida? Não, 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 não existiria É louco, né? Diferenciado, né, mano? Não, muito diferente Eu achei massa, porque dá pra você fazer um quadradinho quando eles batalham Ah, mas você também, vamos lá, você não é parâmetro, né? Você fica batalhando com aqueles roqueiros de Osasco ali, é... Tá ligado, mano Até beat dos garões da pisadinha já é motivo pra batalhar Tá ligado, chega ali As rimas tudo termina com cadê meu bique Tchau, amigado Vários biquei maus, hein? Tá bom, família Vem, é o penúltimo round de hoje, tá ligado? Vem com nós Você tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vocês tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai morrer? Uh, 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 uh Mas agora que o beat virou e é tipo pum Bebe, eu te digo moleque qual é o fim Tragico você quis soltar balão Mas você caiu na minha função e se entrou no meu balão Subiu que esse é o balão mágico E é isso que eu trago no verso do serviço Quero ver o compromisso que você mostrou aqui Mas agora eu vou dizer que eu sou cidadão do mundo, né? Porque você ganhou tudo que vai matar SP Ah, ah, cê percebe que com o Mike eu tô sagaz Aê, vai vendo que é sem direitos autorais Mas eu te explico, rapaz Se você é balão mágico o teu tempo passou vinte anos atrás, né? Uou, 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 uou Parou, 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 parou porque aqui cabe uma série de comentários. O primeiro deles é, Mamute, observe a beleza, contemple a grandiosidade de quando o Bum Bep se estabelece. É aquilo né cara, como diria, vou parafrasear a Emicida de novo, tá ligado? Uma vez eu estava batalhando, a Emicida me disse, Mamute, às vezes Deus se disfarça de um beat do Tenclan pra salvar seu dia. Eu parei isso? Falou lá no Coreto da República, no Sociedade Independente Amigos da Boa Rima. E é verdade mesmo, é verdade mesmo, tem vezes que Deus faz isso mesmo, mano. Se não é o Tenclan, é o Medlib com o Kaze. E foi os dois na mesma batalha aquele dia. Já tá lá embaixo, a autoestima do mano, aí vem aquele... Aí você fez... Recarrega e volta, mano. Já escuta a voz do Criolo falando que as espadas do Samurai estão atravessando a represa Guarapiranga. O Criolo, lembra do Criolo com aquele chapéuzinho de joque? Ele dava um chapéuzinho de joque, mano. O Criolo é uma figura muito específica mesmo, né? Caralho, por quê? Vamos, 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 Bernardo, vamos. Vocês de calma não se calma. Só que eu não trago o Kaze, adiante, vejo o prato. Você prefere o Kaze pra apanhar logo pra um garoto branco? Se você não traga o garoto bandido da loizou, já vou tentar a cara vermelha. Apanhar para o Kaze, você tá de brincadeira. O que eu faço com o garoto branco, eu mostrei na primeira. Parou, 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 parou. Acabou, mano. Acabou, vai sair o Kaze. Olha o que ele fez, Mamute. É, não sei se você sabe qual que é a história desse dia aí, Micida. Não, eu não sei a história desse dia. Se você quiser me contextualizar pela ordem, sabe a história desse dia? Faça ideia. Então, por favor, Mamute. Essa aí é a Batalha dos Amigos que acontece lá em Brasília. E aí eles chamam vários MCs de vários lugares. E nesse dia aí o Balota, ele batalhou com o Apolo, que é o campeão estadual atual do CPB MC do ano passado. Batalhou com os Ulusão, se eu não me engano, e ganhou de todo mundo que era de São Paulo. E aí foi disputar o microfone de ouro com o Inet, que era detentor do microfone de ouro. Então ele ganhou de todos os MCs de São Paulo que estavam na casa, ele, tipo, ganhou. Então os caras ficavam falando que ele matou São Paulo. Caralho, foi daí que veio essa fita. Não, mano, mas agora acabou de acontecer. Essa rima aí não dá, o povo tá maluco. Continua, Bernardo. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. auch Josué International aspiratismo, Rщ. Vai lá, foiATIO. Tanto que ouro! ita machucada Foi aí que aconteceu nessa primeira vez, achei essa da hora, e eu vou respeitar, mas eu falo pra vocês. Lembra o garoto branco que você bateu na primeira, agora tá vierando um talarico de perguês. Essa eu não peguei, mas é ele Você tá ligado, mano, na moral Sobre um bike de ouro Pode dar ele pra cá, vira um pingente Cante, te espero na final Desafiou E esse corredor Firmesa Firmeza, Bernardo Vamos voltar aqui pro nosso mundo Mano Que lindo Que lindo Que lindo Como diria o Leôncio do Pica-Pau Que lindo Já viu o episódio? Eu gostei do nome desse MC, Balota Balota, muito bom Muito bom Balota Eu gosto também, quando eu era pequeno Ele rodou a baiana Tirou o sutiã e deu tetada mesmo Não, eu sei que Quando eu era pequeno eu tinha um apelido parecido Era Balota Ah, quem nunca, né, moleque Uma pá de verme na barriga Que é esse bagulho Pra mim o crachá do pobre É esse aí, tá ligado? Porque nós é uns caras Pode vencer na vida do jeito que for Só cresce barriga A perna não engorda O braço não engorda Fica só uma barriga assim Esse shape Zeca pagodinho É um barato que é nosso crachá de mano Esse é verdadeiro, tá ligado? Olha os boys O jeito que os boys engordam Os boys engordam inteiro, mano Bração, pernona, pá Pescoço Agora nós não, mano Nós chega no barato Fica parecendo uma viela Com uma lombada no meio Tá ligado, mano? Aí Olha os pessoal no comentário Karen Luisa Karen Luisa CR Pegou a referência do Leôncio É esse episódio mesmo Que ele fala Que lindo Um bebê menino Bola vai folta Te firta-se com seu filho Mano Vambora pras batalhas Vambora pras batalhas Ô Bernardo Você vai colocando aí O break Esses baratos Vai tocando aí Conduz aí Com a sua sabedoria Irmão Ó Hoje nós tem a primeira metade Das oitavas, ok? Semana que vem Tem a outra metade E aí você acompanha Terceira semana Vai ser nossas quartas de final Na última semana Semifinal E a disputa de terceiro lugar Junto com a finaleira Certo? Explicando aqui Votos Um voto do nosso convidado Hoje no caso Grandioso Mamute Certo? Um voto Meu E da Pela Orde Em consonância E o terceiro voto É desses olhares Brilhantes Desses dedos ligeiros Que nos acompanham Do Brasil inteiro Na caixa de comentários No chat Embora eles fiquem Criticando Nossa enquete Embora Acho que hoje A gente não vai ter polêmica Porque a gente tirou O polemista de lá E colocou na cadeira De convidados Sim Sacou? A gente tirou o isqueirinho É O terceiro voto É da plateia E ainda A gente escolhe Cada semana Um dono do microfone Porque as vezes O cara que ganhou Arrebentou A mina que ganhou Arrebentou Mas teve alguém Que mandou uma linha Que você fala Fila da puta Aí sim Porra Foi quase Então é isso Meu mano Outra coisa importante Você tem 5 minutos Pra voltar Se der ruim Na sua batalha Se der ruim Na sua internet Caiu O barato tá ruim Semana passada Foi com emoção Entendeu? Então Você vê aí mano Que o bagulho tá travando Tá ameaçando Caia A voz tá ficando metálica Deixa o telefone De quebradinha Fala Aí MC Daí Mamute Aí pela odd Rapidão 5 minutos Vai lá no seu irmãozinho Que tá jogando Naquele Fortnite Pau Dá um pedala nele Tá ligado? Pega o controle Fica com você Pega o teclado Fica com você Acabou o barato Fala pro moleque Moleque Acredita na sua carreira De gamer Tá ligado? Vai com Deus É que eu também preciso Fazer o meu nome No freestyle Ok? Não é hora de maratona Série No momento do vai ser Irmão Nosso vencedor Ganha um prêmio monstro Um kit monstro Da Laboratório Fantasma Que vai chegar aí Na sua goma Com mais uma bolsa De estudo No valor de Mil reais Um mil reais Pra qualquer curso No site da Alura Firmeza? É isso aí Que vai acontecer Então agora Acho que a gente Já pode partir Cadê minha moeda Cadê minha moeda A especial Cadê minha moeda Não Aê Porra mano Eu só queria falar Pra vocês Que voltou o Tazo Pelo que eu ouvi falar É Voltou Eu vi no Twitter Lá nos Trend Topics É então Mas era pago Não é espontâneo Você tá ligado Ô Pela hora Estamos chegando aqui Na terceira temporada Você diria que você aprendeu Alguma coisa Com os MC Ao longo dessas temporadas aí? Nossa Eu aprendi demais Eu aprendi demais Que agora Eu peço tudo rimando Chego no lugar Peço as coisas rimando Brigo rimando Termino namoro rimando Começo namorar rimando Dou ideia rimando Faço tudo rimando Tô folgada demais Tô folgada Ó Vamos separar os nomes Dessa primeira metade Das nossas oitavas Certo? Vamos começar assim No potinho do queijo Pô Respeito o bagulho também Deixa eu só confirmar O nome aqui Porque eu peguei o nome aqui Mas eu preciso entender Uma fita Joe É isso mesmo É isso mesmo Ó Primeiro nome Floor MC Eu achei que eu tinha escrito errado Segundo nome Gama Flow Terceiro nome Pauê Ovelha Negra Quarto nome Snormax Quinto nome Nilo Sexto nome Chagas MC Sétimo nome Menezes Oitavo nome Jorge Mário Meu parceiro Bernardo Que está na sintonia E nos acompanha Caralho Sai falando Sai falando os nomes aleatoriamente Não coloquei eles aqui no bagulho Agora eu vou ter que fazer o trampo duas vezes Floor MC Foi Depois Gama Gama Flow Enquanto isso Terceiro Pauê Ovelha Negra Pô rapaziada Vamos parar com esse bagulho de nome composto Que eu tenho que perder mais tempo escrevendo Entendeu? Quarto Menezes Eu sei abençoado Eu sei Jorge Mário Jorge Mário é nome sério Eu escuto As pessoas não escutam o Bernardo E aí vê só o MC Da respondendo sozinho Tá todo mundo acusando ele Que ele tem algum probleminha Eu tenho que ficar defendendo agora Nos lugares Falando Não gente Ele tá bem Ele tá com problema não As pessoas As pessoas fazem isso mesmo Comigo Rolou uma preocupação real Ele vai virar e eu falar Aí meu chapa Tão falando aí que tão falando de mim no bagulho Tá ligado? Pô lamentado Ele foi escrito Lamentado Eu tô aqui dando o meu melhor Bernardo Vamos passar a chave então Pra você montar as salas Vamos lá Floor MC Versus Jorge Mário Primeira batalha Segunda batalha Gama Flow Versus Snormax Snormax Pô Você também Parece que não fez aquele curso Na Open English Pauê Ovelha Negra Versus Nilo Deus Olhar E meu povo Sofrido Da Periferia Menezes Versus Chagas MC É isso? Então mano Deus abençoe Pode chamar aqui Já o Floor MC E o Jorge Mário E a gente vai começar Daquele jeitão Glória a Deus Nas alturas O mundo é meu colégio Certo? A Floor Já pensou a gente Descobre O Jorge Mário O Mamute É uma garota Ela? É A Floor MC Não Sabe por que eu falei Um cara? Porque eu lembrei Do nome meu mano Andy Lá de Osasco Também Sim O nome do Andy É Floor Também Você tá ligado? Não Eu só conheci ele como O sobrenome dele Mó inveja O sobrenome dele É Floor Mesmo Mas a Floor O nome dela É Floor Mesmo Aí ele chega aqui Rui Isso é uma batalha Ah Ia ser tão bom Cara Rui Eu vim batalhar Cinco coisas Pra dizer Pra um tomate Que vai deixar ele Só o extrato Parte 1 Meu mano Bernardo Chama aí A Floor MC E o Jorge Mário Então Vamos conversar bem Glória a Deus Glória a Deus E aí Floor Floor Fala com a gente Floor Por favor Floor Ó Vou voltar No Jorge Mário Salve Beleza E aí Beleza Melhor agora Nesse jardim Nossa satisfação Salve Salve Mamute MC Pela Orde Jorge Mário Todo mundo aí Toda nossa Valeu por fazer parte Desse momento Tamo junto Boa batalha É isso É nóis Foda E aí Jorge Mário Tá aí Jorge Mário Fica na sala Jorge Mário Fica na sala Emicida Né Aí Tem umas pessoas Tem umas pessoas Falando que Jorge Mário É o seu Jorge Já pensou Ele chega aqui No bagulho Vai no cabelereiro Alô Jorge Mário Salve Jorge Mário Filmeza irmão Eu não ouvi Vocês ouviram? E aí mano? Sim Que isso Não mata nóis Do coração Caiu de novo Na moral Tem que ter um momento De abrir o microfone Do Bernardo Porque É muito bom Tem Tem Porque Quem Fica aqui Fica aqui E aí Jorge Mário É nóis? Então quando é que tá na sua Digo Cadê a mina? Não Mas é porque ele vai ouvir Os caras falando No colo E aí rapaziada Salve Agora vai Agora vai Nome de Jesus Cheguei Tô na casa Aí Meus manos Sem mais delongas Flor Tudo no seu nome Cara ou coroa Abençoada? Sempre a coroa Coroa Vai Mamute Agora você tá aqui E deu coroa Mesmo Pra quem falou Que essa moeda Era só duas caras Bem no dia Que ele veio A primeira moeda Deu coroa Deus se disfarçou De moeda Hoje Cagou com a língua Deus se disfarçou De moeda Sabe as palavras Pela ordem Flor Você escolhe Quem começa Você ou Jorge Mário Eu começo Chamou na responsa Eu gosto assim 70 do futebol Aí sim Aí sim Pelé chegou Com confiança Meu Deus Instrumental 1 Instrumental 3 Flor começa No instrumental 1 Jorge Mário Responde No instrumental 3 Boa batalha Pra vocês Que Deus se abençoe De uma boa sequência De oito rimas Nesses 45 segundos Que temos Namastê Tá dando pra ouvir o beat Perfeitamente Eu chamo no meu nome Porque eu não tenho medo É isso mesmo Flor chegando Cortando o enredo O mamute disse Que é só meliê De rima Então agora Chega a mina Da rima Que vai te deixar Bebador É isso mesmo Vai se embriagar Com as rimas Da flor Porque o Jorge Mário Agora não vai ter Foi É isso mesmo Vai tá mais caro Que o arroz É rima Rara É rima Boa E agora Você vai ver Quem é minha pessoa Então parceiro Já vem Eu me apresento Venho lá do Mato Grosso Trago muito talento Moro em SP Já tô um tempo Não corre Bateu de frente comigo Meu fruto Hoje cê morre Foi, não foi? Foi 45 segundos Não foi? 2 Tempo agora Ah Eu vi pelo beat Ah Não Fica Vai pelo Bernardo Vai pelo Bernardo Sempre Não, pode Irmão Jorge Mário Tudo no seu nome Instrumental 3 Deus abençoe Deus vos abençoeis Como diria Samora Deus vos abençoeis É nós, irmão Vambora Ô Calma aí Calma aí Tá rodando o vídeo, hein Tá meu povo O povo postando Aquele foguinho Que quer ver sangue Na batalha, velho Tama santa Como diríamos na igreja Ó O pessoal do chat Tá falando Que tá vazando A voz do Bernardo Porque deve ter alguém Que tá tipo Sem fone Ou que tá pegando retorno Tudo certo Tá tudo certo Vamos que vamos Jorge Mário Calma aí, mano A NET Não tá rolando o beat Só um instantinho Ei, ei Tá ouvindo o beat aí? Pode pá Vai que vai Então vou embora Que agora Nós já desafora Contra a flor Aqui não tem caô Eu vou na rima Mais sincera Porque nós é favela Tá ligado Que não apavora Sempre chega no sapato Tá ligado A voz é aquela A rima é bela Que nem o nosso dia a dia Você tá ligado Que eu trago a filosofia E é nessa periferia Meu parça Que eu me vejo Se o arroz tá caro Nós compra tacado Não é varejo Então Eu não sou sertanejo não Mas eu Não sou caipira Da família boladão Porque eu sou do nordeste Cabra da peste Cê saca E sou paulista Também Mas colo Não risca a faca E não esquenta Que a faca Já corta a sua garganta Cê tá entendendo Jogimar é foda Não adianta Eu chego aqui É desse jeito No máximo respeito Só que eu chego Pra bater Mas nem no meu peito Pra falar que eu Sou mais foda Que ninguém Eu gaguejo também Tá vendo Mas eu vou além Acabou o tempo É nóis Tá ligado Fica assim A rima vai Só de exemplo Demorou Demorou E aí você já começa Irmão Já começa 45 segundos Jorge e Mari Depois a Flor Responde Irmão E qual que é o beat Você vai no instrumental 1 E a Flor responde no 3 Firmeza Demorou Demorou Então vamos começar Segundo round Mostrar que é Underground Não tem fraude Daquele jeito No máximo respeito Eu vou do ladrão Mendo um salve Pra todo mundo Que tá na transmissão O meu velho Vem comigo Que salvou O mic aqui E o notebook Sem caô Cê tá ligado Que me deu um salve Até fui em cima Eu tenho que citar Nessa batida Eu trago a minha vida Aqui vem com esse verso A batalha de sede Então eu sigo No estilo progresso Tô submerso No meu universo Mano Tá ligado Cada dia eu tô Tampando e tô melhorando Desenvolvendo Mano Sendo meu governo Cê tá ligado Que a vida sempre Tem o seu mistério E o meu critério É sempre evoluir Tá ligado Que eu tô aqui De profissão Eu me ensino E se a casa cair Nós seguros Queto Cê tá ligado Que eu trago dialeto Não tem que ser esperto Daquele jeito Eu tiro a água Do The Jazz Mas mano Eu não baixo 45 segundos Floor MC Tudo no seu É o beat 3 Né Isso mesmo Pode pá Ó Cê falou do deserto Não tem caô Eu sou o cacto Que no deserto A água salvou Ou seja A rima boa Dessa batalha Aquela única Que nós fala E salva Prazer Flor MC Mas foi Não foi No risco a faca Que eu te conheci Foi na batalha Falou de onde cê veio Do nordeste Falou em Chimo Rio Mudical E Cabra da Peste Mas eu falo Que sou do Mato Grosso É Siriri E Cururu São Paulo Eu represento Muito mais A zona sul Aqui é o fundão De Perianga O heliópolis Aqui é onde eu construí Tudo que eu fiz E no vagão É fugindo De guardinha Então não é de Mário Que vai me tirar da linha Não vai me tirar da rinha Mas gaguejar Porque tá emocionada Rimando pro MC É isso mesmo Satisfação Mas mesmo assim Eu falei logo Foi um bolão Bati em tu Na palavra Porque cê só embolou Muito mais do que Dedicção Não é cê falador Aí Olha o que foi No risco a faca Que eu te conheci Dançando Enchendo a cara Fazendo pá Tô nem aí Só os frequentadores Do forró da Dete Batalhando aqui Toda semana Viu uma referência Quem viveu Viveu Sede Mano Lembra daquela Do Pepe Moreno Do menino de rua Alô Pepe Moreno Alô Pepe Moreno Que é você garoto Só o menino de rua Que que cê quer menino Tô ligando pra você Do orelhão Abre orelhão Aqui da rua Abre para o senhor O foda É que na Lapa Aqui em São Paulo Tem um túnel Onde ficam os camelô Aí os camelô Ligavam a TVzinha E ficavam vendendo Os DVD lá Tocando essa música O dia inteiro Não importa a hora Que cê passava no túnel Tava tocando Menino de rua Pedindo ajuda Pro Pepe Moreno E até hoje eu não sei Se ele ajudou Tio Essa introdução mano Pra mim ela é sagrada Essa introdução é sagrada É que nem Filmeza total Mas um ano se passando Aí muita coletividade Na quebrada Alô Pepe Moreno Eu fiquei sabendo Eu fiquei sabendo Que quando o Emicida Compôs Amarelo Ele era essa introdução Do menino de rua Que ele ia E era ele que fazia Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Aí Mano Abre lá Abre a enquete lá Meu mano Bernardo Vamos trocar Nossas ideias aqui Mamute Começa logo com você Flor Ou Jorge Mário Vai ficar Meu voto É na Flor Porque eu acho Que ela atacou Com uma consistência legal O ataque do Jorge Mário Ele não foi tão consistente Ele fez um freestyle legal Mas ele se perdeu Um pouco do tema Da batalha Ele quer atacar A nossa amiga Flor E eu acho que o Jorge Mário Ele foi um pouco prejudicado Ali pelo microfone Que teve várias coisas Que a gente não entendeu Muito bem o que ele falou aqui Pelo menos eu né E aí tipo Ficou faltando um pouco De punchlines ali Como diriam Os nossos amigos Emicis de batalha É verdade Pela Orde A confederação Osasquense De freestyle Ela diria Flor Emic Ou Jorge Mário Olha Eu vou votar Na Flor MC Porque ela não deu boi Jorge Mário Volta pro TikTok E diga roi Eu posso mudar meu voto? Meu voto é pro Tomate Ela tem uma língua ferina Na parça Mano Enquete Saiu Bernardo? Bernardo? Ah Deu Flor Ok Eu acho que é Flor também Meu voto também seria esse Eu acho que a Flor Desempenhou melhor E acho que também O O Jorge Mário Também foi Prejudicado talvez Pela conexão Também né Teve momentos Valeu meu mano Jorge Mário Obrigado Nas próximas Obrigada É nóis caralho Flor Parabéns mano Parabéns Você tá na próxima fase É a primeira vez Que a minha mãe E meu pai Me vê batalhar Tio Eu tô muito emocionada Eita porra Como é o nome Dos seus pais Mano É Heitor e Maria de Fátima E a minha madrasta A Celie também É isso mesmo A Celie também Caralho mano É nóis Satisfação Muito obrigada Viu É nóis Tamo junto Vale ressaltar Ressaltar aí Que o Jorge Mário Mano Ele é um dos caras Que tem mais título Lá na Batalha da Matrix Em São Bernardo É mesmo É E a Flor Ela tem um trabalho Aí no Youtube Com culinária Uma culinária Que tem um tempero Diferenciado Tá ligado É uma culinária da Flor Uma semente No seu que tal Ela não usa no tomate No bagulho E a gente já gosta dela Aí Gama Flow Snormats Meu mano Bernardo Chama os caras pra cá Deixa os caras aí Pra trocar umas ideias E aí Gama Ô tio Você é louco Eu me sinto maior ignorado Quando os MCs chegam assim Eu falo E aí fulano E ele tá com o microfone travado Eu fico meio que falando Sozinho aqui Tá ligado É um resumo É um resumo Dos meus relacionamentos Messina Esse 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 momento Resumo da minha vida amorosa Sabe o meme do Michael Jackson Olhando assim É assim que eu me sinto E aí Snormats E aí Suave Da hora irmão E você Pô Tô nervoso Mas muito feliz Que isso irmão Fica à vontade Tá suavão Você é de onde irmão Sou de São Paulo Nasci em Campinas Campinas Nasci em Campinas Mas agora moro em São Paulo Da hora Que lugar Moro no Vila Mariana Ah Da hora Perto da Santa Cruz Aí mano Perto da Santa Cruz Vou lá direto Quando tinha né Pô Se trombar o Rael O Rael tá morando Por esses lados aí também Trombar o Rael No pão de açúcar Pede 20 conto pra ele Fala assim ó Sério Chega nele Fala bem de quebradinha Fala aí Rael Salve Rasta Humildemente Aí o Emicida Perguntou Você não tem 20 conto Pra arrumar pra nós Não mano Vamos ver o que acontece Vamos ver o que acontece Vai cobrar Vou cobrar E aí o Gama chegou O Gama chegou Salve Emicida E aí Gama Suave irmão Tranquilidade Da hora Tá falando de onde Irmãozão Eu falo do sul de Minas Minas Gerais Ah da hora Que cidade Que cidade Três Pontas Fica do lado de Varginha Cidade do ET Ah eu amo essa cidade Saudade desse ET E aí mano Mó tempão que nós Não vê ele colar Numa batalha Fala aí Mamu Ah mano Sempre O primeiro Bilu Passou Mandou nós buscar conhecimento Foi buscar o conhecimento O Marechal inclusive Fez uma batalha Pro conhecimento E os caras nunca voltaram Né mano É O ET de Varginha Ele é meio tipo O mano mais underground Né Ele também mostrou o Trump Saiu fora Né Não ficou pra colher os louros Da fama É que ele Ele seguiu Seguiu também o Marechal Né Ele resolveu falar Só com a presença Tá Fica Puntline E aí meu mano Eu só queria Cara ou coroa Vou querer coroa Coroa Os caras do rap É tudo previsível mesmo Aí ó Pô e deu coroa mano Hoje a moeda Só tem um lado coroa Vocês entenderam né Participantes E aí pela ordem Você tá de que lado mesmo Só pra entender Quem te chamou pro bonde Ah bom Ah bom Ah bom Valeu Parabéns pela humildade Certo Aí É Deu coroa Snormex Quem começa irmão Gama Flow começa Gama Flow começa Então Gama Flow 45 segundos Instrumental 2 Snormex responde No instrumental 4 E depois inverte Firmeza Deus abençoe Deus vós abençoeis Como disse a mora Satisfação Aí Tá dando pra vocês O vídeo de boa Tá audível o bagulho Tá Tá suado Tá tranquilo Aí irmão Eu vou rimando Não vou atrás do Cash Você é o Snorlex Prazer irmão Eu sou o Slash Não Eu sou o Ash Aquele que captura Sinceramente irmão Agora que a ruptura Do rap Sabe que moleque Felipe Gama Vai chegando Rimando aqui No bumbo E no rap Sabe Você vai ficar reparado Você é japonês E você vai ficar lá No seu estado É vegetativo Irmão Agora eu te falo Sou o Felipe Gama Aqui não vai ter intercalo Você sabe porque Agora eu vou falar Você sabe porque agora eu vou falar Pra tu Sou Suti Sul E você pra mim Esse Zao Do Corinthians Entende só Que agora eu vou falar Felipe Gama Mano Chegando pra improvisar Cidade do ET E agora você não é aborígena Sinceramente vou Tipo a alienígena Gama Flow Chegando aqui no Clap Você sabe mano Que você não passa De um moleque Eu vou rimando E você é um Interflete Mas na verdade Mano Nada que difere Instrumental 4 né Sim senhor 45 segundos É tudo no seu nome Glória a Deus A cara da pela horde Tá suave a Vasco Beach Tá da hora irmão Tá da hora Tá da hora Yau 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 Falou que é Ash E vai me capturar Essa fita que eu venho Só pra te ensinar Sabe porque meu aliado Captura Só que nesse final mano Você é decapitado Nesse capítulo Você faz a tua ruptura Sinceramente mano Eu sou a própria cultura Pode ser ruptura Mas tu pega a minha ideia Eu sou a Ásia Meu parceiro Mas um dia fui pangeia Aê você não pega Aqui é meu flow Tá vendo que é Pokémon Mas eu sou Pocket Show Então Estado que é vegetativo Te falo mano Cara Sou muito criativo Eu sou um vegetal De fato um infeliz Tá vendo Eu sou um vegetal parceiro Pra ser um MC raiz E nem desse jeito Tá vendo Tu mete caô Eu não sou vegetal Já passou Eu não sou a flor E é isso Não sei se deu tempo É isso então E eu posso amendar aqui? Pode Vai que vai irmão Faz o que você quiser Se quiser programar pra você Depois de trair Vai Tá bom Tá ligado Vou botar o tempo aqui Pra mim também Só pra eu ter uma noção Demorou Fica atento na voz Do Bernardo Olha Você tá vendo Que eu tô tipo de hack Sinceramente Tu perdi no ataque Tá vendo Mano Sem Chewbac Realmente Estado vegetativo Mas sou foda Igual Schumacher Então Você vê nessa batida Aqui com o MC Da sou eu Que ganha a corrida Sinceramente Sabe qual é O teu problema Sou Schumacher E nem sendo Ayrton Pra você entrar na cena Irmão Tu tá vendo Não se engana Não se engana Sinceramente Olha só O rap chama Sabe por que De vegetativo Você reclama É que tô tentando Agradar Até as mina vegana Irmão Não sou zizal Tu tá vendo Teu cuzão Mas aqui Tu não é pumba Esvermax É timão Mas assim Sou do Tottenham Meu bom Tá vendo Que não sou zizal Mas vou te matar Com som Então Só isso mesmo Parceiro Gama Salve Tudo no seu nome Irmão 45 segundos Deus te abençoe Proteja Qual o beat? É o beat Número 4 É isso mesmo? É Eu acho que é o número 4 É o 4 É o 4 Vai que vai Vai que vai Vai que vai Meu Deus do céu O que que vai acontecer aqui Meu Deus Mamute do céu Pesado Pesado Vamos lá É o 4 Já é Desculpa Demora aí Não Vai que vai Fica à vontade E aí Tá da hora? Tá audível? Ô Abaixa um pouco Tá bom Vai que vai Irmão Mano Esse cara É invasivo Falou de chumar Que ele próprio No estado vegetativo Aí Você sabe Não embaraça Felipe Gama Te mata Na quinta marcha Aí Deixa eu te dizer Você falou Que a cena Mas hoje Você vai morrer É sisal Irmão Você representa o Tottenham Sinceramente Você é só uma Ram E aqui Você não ladra Eu sou o cachorro Aqui que manda Sinceramente Aqui você não mais comanda Sinceramente Agora eu chego E não afronto Porque você É chumar E eu sou o Felipe Alonso Irmão Então deixa eu te dizer Essa é a Mas a curva Você não conseguiu vencer Mas na verdade Irmão Eu que sou Anos 90 Sinceramente Manda Esse novinho Nunca viu O Brasil 70 Aí Então deixa eu te dizer Felipe Gama Vai chegando agora Sempre pra compreender Sinceramente Agora eu não me calo É Vou de esquerda Tu conhece Roberto Carlos Bernardo Bernardo por favor Abre a enquete Abre a enquete Bagulho É que só Só quem já jogou O FIFA Botando o Roberto Carlos No ataque Porque ele tinha O chute forte Então tá ligado Na rima Tá ligado Eu achei que era O Roberto Carlos Do especial da Globo Eu também Eu até ia emendar Eu até ia emendar Dizendo Jesus Cristo Eu estou aqui Ou alguma coisa do tipo Ó Eu nunca imaginei Que houvesse no mundo Um amor desse jeito Lembrando que Roberto Carlos Era vegetariano também Mas fazia propaganda Da free boy Ah mano Todo mundo tem boleto Né Mamute Mas você sabe Que com o pessoal Desse free Não pode dar boy Aí você até ofereceu Uma punchline Pros próximos Pela ordem Vamos lá Pela ordem Gama Flow Nosso irmão Que acabou de terminar O Snormex Aquele que se negou De ser capturado Pelo Ash Não E ele falou Uma palavra Que eu achei muito legal Porque parece O nome de uma mulher Mas eu sei que Significa alguma coisa Que eu não sei O que é Que é Pangeia Ah Não Essa rima foi foda Ele lançou Uma pangeia No meio do negócio O menino de três pontas Ficou com uma ponta só Inclusive Inclusive Vou falar pra vocês Que eu sou vivido Lá em Jacareí Tem uma lanchonete Chamada Pangeia Tá ligado Pangeia lanches No muro Tem desenhado um monte De dinossauros Correndo atrás Dos hambúrgueres Dos milkshakes De umas batatas fritas Assim Tá ligado Lá em Jacareí No Vale do Paraíba Pangeia lanches Pangeia é o primeiro continente Quando tava todos unidos Tá ligado Em um continente só A rima do mano Aí foi sagaz demais Que é tipo O mano falou Que ele era Japonês Asiático E tal Quis marcar ele Como uma coisa distante Ele falou Mano Antes dessa merda Aí nós era Uma coisa só Nossa senhora Essa linha foi pesada Demais Aulas Ungido pelo freestyle Irmão Pelo amor de Deus Qual é o seu voto Vamos lá Qual é o seu voto É Snormex Ou é o Gamma Flow Eu não consigo pronunciar O nome do menino Que eu quero votar Esse é o problema Snormex 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 Parece o nome de boneco Que vem no Mclunch Você fala Eu quero um Mclunch Você quer que brinquedinho Um Snormex Eu vou votar nele Mas tenha cuidado Porque esse brinquedinho Pode te matar Em uma batalha Não Com certeza Eu nem mexo com ele Ele falou Que tá dando moral Para as vegetarianas Se ele quiser Ele me mandar Para as vegetarianas Tamo aí Pra ajudar ele Eu quero amizade Com ele Eu quero amizade Eu não quero inimizade Com esse menino não E aí Mamute Ah mano Não é porque eu sou vegetariano Não Tá ligado Mas é porque o Snormex Se envolveu melhor Nos outros dois rounds Várias wordplays Vários trocadilhos Várias referências Como essa da Pangeia Vale a curiosidade Que o chat Estava perguntando O Snormex Ele é japonês Também Não sei se ele é japonês Mas ele é oriental E o trocadilho Também tem a ver Com o Pokémon Snorlax Que é um anime É do Japão Então eu entendo Que essa rima Do amigo Gama Foi por esse viés Mas o meu voto É pro Snormex É o meu também Inclusive no Pokémon Que eu tô jogando Eu tô numa porra De uma fase lá Que tem um Snorlax No caminho E ele não acorda De jeito nenhum Eu não consigo passar Você tem que tocar Pokéflauta mano Eu não consegui Onde que tem a Pokéflauta Qual cidade Ah mano Eu joguei esse Pokémon Já faz muitos anos Tá ligado Eu não vou revelar Meus cabelos brancos Mas ele era lançamento Então eu não achei Essa flauta Bom Depois eu subo lá É mano Deu Snormex É Snormex Na próxima O Bernardo Deu Snormex O Bernardo Deu Snowflake Deu Snormex Nessa porra Ô mano Seriedade no bagulho O freestyle é bagulho Sério Caralho A Snormex Parabéns meu mano Gama Flow Valeu por participar Irmãozão Tamo juntão É nóis Certo Satisfação Satisfação Tamo junto Toda a nossa Bernardo Pauê e Nilo Pauê e Nilo Repetindo Não é um teste Pauê e Nilo E aí Pauê E aconteceu de novo Ele tá aqui Pauê E ele não tá mutado Deu um pauê no computador Tá na sala aí Tá na sala Mas dá pra ouvir Tá tranquilo Agora sim E aí Pauê Beleza E aí rapaz Suave Tudo bem irmão Uma honra aí Estar com vocês todos É nóis caralho Tá falando de onde Mano Eu tô morando no Heliópolis Mas eu sou do Parque Bristo Salve Parque Bristo Da hora Da hora Da hora E aí Chamou o Nilo aí Bernardo E aí Nilo Tá não Cadê Agora chegou E aí Nilo Salve 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 Tô bem Graças a Deus E você De boa Também Você tá falando de onde Tô falando da Paraíba Interior da Paraíba Belém Opre Aí sim Tio Até que enfim Tem nem batalha Na minha cidade Cê é louco Não tem não É de Kenner Caralho Tem não Agora tem Tio Que nós chega pela internet É isso mesmo E céu e sol Pra mim tá aqui Tá ligado Você foi o primeiro MC Que eu escutei na minha vida Que isso Não fala isso Que você revela a minha idade Cê é louco Meu mano A satisfação é toda nossa Obrigado por estar aqui Com a gente hoje Firmão Gratidão Opa Isso aqui Eita Peraí que meu celular caiu Mas voltou Aí não Acontece O nome disso é emoção Tá bem que o chefe Não tava pelado Né gente Porque aí É Já pensou Não Se bem que eu tô quase aqui Tô com uma bermudinha Do Tchan Viu Do jacaré Do Tchan Tá foda Aí Pauê Você que entrou primeiro Na sala Cara ou coroa Cara Não era de um lado só Deu coroa Caralho É que quando Dá o cinco Certo Depois Eu respondo no set E ataco no cinco Certo É isso aí Meu mano Fechou Tamo junto Eu vou pro cinco agora né Boa batalha Ataca no cinco Eu vou pro cinco É beat cinco Isso Começa no cinco Certo Fechou Pode ir né Pode Opa Só se não quiser É nossa Tá Eita Ah 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 Satisfação Satisfação Aumentar um pouco o beat Certo Rapidão Que o PC É das moda antiga Tá bom Tá suave Tá bom Tá bom Tá bom É nóis então Vou chegar hein Iói Iói Aqui Satisfação Nilo aí Tá de longe mano Eu sigo aqui no free E vou falar pro Nilo Porque o bagulho é pra flugoluir Então satisfação Também rimar com esse MC Porque além de tudo A gente é coraceiro Eu posso ser paulista Antes de tudo Eu sou um brasileiro Então eu rimo aqui com raça Eu não jogo futebol Mas quero levantar a taça É isso aí Nilo De longe meu parça Um dia eu vou Te bater na sua casa Aí irmão Vou pegar um avião Só pra te dar um couro E vai ser a maior satisfação Você tá ligado irmão Você tá ligado irmão Fica tranquilão E não ficar tímido Põe água no feijão Aí eu vou continuando E solta a voz É isso aí Vou te bater E você vai falar É nóis Eu mando a rima Dessa forma mano É o espetáculo Ainda posso fazer a zoeirinha E te deixar no vá É irmão Vou na emoção Não toco o piano Mas eu toco o coração Acabou o tempo Eu vou no argumento Pra resumir Não toco o instrumento Eu toco o sentimento Acabou é isso? Acabou Nilo Diretamente Tô por aqui Diretamente de Belém Você é louco Beat 7 É isso aí Fechou Vou pôr aqui agora Vamos que vamos Aumenta um pouco Tá ouvindo o beat? Isso senhor Minha voz também tá suave Então Ei Ei É que eu sou o Nilo MC E nesse fim vou conduzir Que você não é o Ronald Você é comum Tipo coruja BC1 Falou de MC Tu conheceu Porque foi no McDonald's Então Pega a visão Que eu faço trocadilho Cê deu vacilo Sua rima não saiu do gatilho Não vai encontrar o norte Sua rima é só suporte Hoje cê tá sem story Então ela é o empecilho Então Cê falou que cola lá em casa Faz água pro feijão Vou te matar fazendo improvisação E nessa construção Pra você é só o relento Só faço água pro feijão Lá no jogo do Flamengo Que eu sou mengão Cê quer ganhar a taça Aqui você não desfruta Tipo um uva Cê não passa Então cê falou que vai Me ganhar na minha casa Mas tipo Nem com Red Bull Sua mente Cria asa Então não embrasa Cola na minha casa Vai ser bem recebido Satisfação Mano Também até batalhar contigo Mas eu percebi Que você já acabou Você tava decorando Por isso Cê se ferrou Fechou Já volta tacando Agora você volta Naquele instrumental 5 E o mano vai responder Certo Fechou Cê é louco hein mamute Mano Falar que o cara Tava decorando Era uma daquelas coisas Que machucava Era tipo xingar mãe né mano Pô já pensou Cê põe água no feijão Pra pessoa Ela te mata Cê é louco Ei Ei Mano Ouvindo o beat suave Opa Como é que vai Ei 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 É o pauê Que me lembra Até pau Z Eu vou matar você E você vai Ver Até Marte Porque Pauê me lembra Pause Cê perdeu o controle Morre hoje E não vai ter Nem restart Porque Eu não sou crime Só sei crime Como eu falei Referência do Yutang Mas eu falei Até de videogame Como o Emicida Falou pra você Só lá que tem Segunda chance Então Já que eu tô Rimando na batida E tô citando até A referência do Emicida Eu vou te matar A rima já tá nutrida Porque eu vim pra Colocar dedo Na sua ferida Então É dedo na sua ferida Como fala o Emicida Eu faço frio Tô improvisando É como fala o programa Você no dia lama E tipo Se eu cair hoje Vai ser rimando Pega Que eu trago construção Liberdade Distressão Pra mostrar que isso Também é dimensão Tipo Rick Morin Eu tô improvisando 50 Cent Fique Rick Ou Morin tentando Mano O que eu mais gosto É como que A Pelaord Fala tanto Com os olhos E aí Pauê Opa Vamos lá Opa Já tamo É nóis E o povo Tá feliz Nos comentários Quando quiser Fechou Soltei aqui E dão Foi mal aí Não Não Tá tudo bem Agora sim Certo né Legal É isso aí Nilo A sua rima Que nós já descarta Porque cê tá ligado Você é um babaca Eu vou na ata Aí Esse mano Nada mata Até porque Ele nem barata mata Mas tá suave O verso Vem chegando no pique E vou mantendo A rima Deixo nos trinques Você veio de Belém Falou da água Do feijão Eu falei na coletiva Cê nervou Pra esportiva E é isso Porque aqui A gente não faz Mole Eu colo lá Cê faz o feijão Eu levo o dole Eu levo o dole Mano A rima né Girafa É como eu digo Ainda Chacoalha a garrafa E assim Eu vou levar na linha Era pra ser sangue Mas com você Resolvi fazer pegadinha Falou que eu mando Decorado Qual que é Meu camarada Fala que decorado É a maior decorada Pra mim Isso daí Que é o decoro Então quando perder Não vai abrir O berrão e o choro Eu vou levando Verso assim Pra agregar Enquanto você rima Só no Gugu Dadá Eu vou chegando Aqui na pista A gente não é melhor Nem pior É diferente Mas todo mundo É artista Agora a gente pode comentar Bernardo por favor Abra a enquete Abra a enquete Olha os olhos Da Pela Horde Gente Eu não sei Se eu não te amasse Tanto assim Talvez perdesse os sonhos Dentro de mim Vivo-se na escuridão E aí Pela Horde Eu senti Eu senti em algum momento Que eles não estavam Se atacando Eles estavam Marcando um date Porque falou assim Bota água no feijão Que eu vou na sua casa Aí o outro Se você vier na minha casa Você vai ser bem recebido Aí ficou uma trocação Assim carinhosa Sabe Nossa mano Eu invejei Porque os caras Não chegam assim em mim não Não chegam me chamando Pra comer um feijão Na casa não Então assim Eu fiquei extremamente Me deu até gatilho Fiquei bem chateada Com essa batalha Vou ter que falar Disse na terapia agora Tô chateadona Ninguém nunca falou Vem comer Com a minha casa Pô vai ser bem recebida Não O bagulho é código O bagulho é código E tem uma Tem um mood Assim meio 50 tons de cinza Porque no começo Já rolou ali Eu vou na sua casa E vai ser pra te bater Vou chacoalhar A garrafa do Dolly Não Mas vai levar um refri Ainda foi humildão Tipo Não vou chegar de mão vazia No rolê dos outros não Mas será Mas será Que o Dolly É o Dolly Ou é uma metáfora Pra alguma coisa Pra estourar o champanhe Uma taça de chandão É bom É foda Aí Mano Vocês dois tá aí Papapapipi Papapapipipi Esticando chiclete Mano Barata é o seguinte Nilo Ou Pawe Ou terceiro também Tem o terceiro A gente pode tirar essas dúvidas No terceiro round o que vocês acham? Eu quero o terceiro eu quero o terceiro, eu gostei do ataque do Pauê desse convidado intruso, tipo aquele do Jim Carrey lá do filme O Gato, tá ligado? que o gato chega lá e acaba com a casa das pessoas, mano, zoado tá ligado? Gostei desse ataque dele, mas eu acho que no segundo round ele podia ter desenvolvido mais ali, mas eu gostei de algumas rimas do Nilo ali, principalmente o Fique Rick e Morde tentando eu gostei também na verdade, o que eu achei foda assim por exemplo, o Pauê, mano quando ele dá um salve de pá bota mais água no feijão, que eu vou pegar o avião aí, que eu vou chegar aí na sua casa só que ao mesmo tempo ele fala que vai matar o mano depois na sequência, entendeu? e eu fiquei pensando, como deve ser chato você colocar mais água no feijão e recepcionar uma pessoa e aí você é morto por essa pessoa e o mais louco é que o Nilo também tá na maldade lá em Belém que ele fala, pode vir, pode vir parece, me lembra Lone Tunis sabe o perna longa com o porrete aqui atrás nas costas? vem aqui, vem, vem aqui, vem vem, vem aqui, pode vir tem um feijão aqui pra você acabei de colocar água ah, mano tio é terceiro round Pauê terminou? foi o Pauê que terminou, né? foi Pauê terminou, Pauê começa então terceiro round e os dois no instrumental 3 boa batalha, meus irmãos vamos ver o que acontece nessa temporada isso aí, meus irmãos vai virar até giro esse bagulho aí, tio, você chacoalhou o dólar agora, hein olha lá olha lá olha lá agora tá se espalhou o dólar aí, aí falei da garrafa do refri sem malícia fiquei no molho até porque era só pra deixar ele caolho mas disso nem adianta porque vou na exclamação esse mano nem precisa olhar que não tem visão não tem nada de diferente eu sigo eloquente e hoje você vê como que a rima vai pra frente a rima vai pra frente e a verdade aqui eu taco a rima vai pra frente você vai pra frente do penhasco sei lá te deixo só o caco assim, meu amigo te deixo também no embaraço e dessa forma eu solto o meu gogó eu vou deixando você no embaraço mano, no puro só nó o puro nó que você nunca desfaz não é capaz aqui não importa o que fala o que importa o que faz e é por isso, meu amigo que eu vou ir na escancara o que importa é atitude eu vou até aí só pra dar morra a sua cara e assim eu vou levando, mano a rima é brava não adianta ficar só nas palavras mas no final é isso acabou o instrumental e as porradas de ideia vem no mental Nilo 45 segundos instrumental 3 isso demorou o dole, hein ei, ei tá ouvindo o beat? tá ouvindo suave? minha voz também? pode pá demorou, demorou ei, ei aí, aí, aí ele falou de garrafa com muita marra falou de caolho mas eu percebi que ele é só o Loki falou que eu não passo a visão você passa a visão destruição X-Men, cê é o Ciclope então pega que eu faço isso eu tô no mérito cê falou que eu não vou pra frente cê é passado tá no petérito seu freestyle não é perfeito e desse jeito todos os manos são imperfeitos cê falou que eu vou pro abismo não é a ronda eu tô na ponta do abismo fumando outra ponta pega a visão porque esse é o assunto cê falou de capos meus tão quebrados e eu junto então pega a visão cê quer falar que vai colar pra me matar mano cê é improvisação mas eu vou precisar até de uma indenização pra mandar de volta o seu corpo com um caixão então pega que eu faço até o flow eu te mato lento cê vai pro relento isso é um show então o tempo acaba isso é a batida salve pro Emicida acabei de acabar com mais uma vida Mamute cê mutou seu microfone Mamute cê é iniciante nessa porra e aí Bernardo o cara já se acha perseguido cê ainda dá esse motivo dá esse argumento pra ele viu lá viu lá aí ó cê mandou o WhatsApp ali mandou o cara me mutar vixe silenciou o parceiro tá ligado e aí seu silenciador mano meu mano Mamute cara pergunta agora quem chacoalhou o Dolly quem chacoalhou o Dolly foi o Power ele falou ali que não era na malícia mas ele queria deixar o irmão Caolho então mano essa aqui até piorou só piorou hein só piorou o bagulho poxa vida hein mano peraí 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 pela ódio por favor é os seus comentários que o mundo quer ouvir os comentários cara ó no chat no chat o povo quer ouvir pela ordem mano por favor por favor é que assim né eu tenho uma amiga que uma vez ela me contou que nesse bagulho de chacoalhar o Dolly ficou até com o Tersol chacoalharam o Dolly chacoalharam o Dolly pegou no olho é como diz maninha imagina se isso pega no olho aí os cara aí os cara vem tentar consertar e pior aí olha dias difíceis viu dias difíceis pra quem não tá chacoalhando o Dolly mas assim mano dias de luta dias de luta dias de luta dias de Dolly pensamos juntos mamute aí mano vocês tem que votar tio é Pauê ou é Nilo mano o meu voto é no Pauê porque o Nilo nesse último aí ele podia ter desenvolvido um pouco mais na resposta quando você tá com a resposta você tá na vantagem né meu parceiro sim sim e ele deu uma uma engasgada ali nos flow e o Pauê foi um pouco mais fluido na batida do que ele ali tipo e chacoalhou o Dolly pra deixar a Caolho foi na maldade mesmo e o mais louco é o ato mais agressivo que a gente teve aí foi essa perda de visão né não teve o Nilo falou que ia matar o Pauê e ia precisar de uma indenização pra mandar ele de volta no caixão só faltou ele pedir o caixão emprestado pro Diomedes e eu acho que isso demonstra muito uma coisa de compaixão né que o cara não quer só matar ele também tá preocupado em como que eu mando esse corpo pra mãe dele né eu mando cremado o mundo inteiro você entendeu questões louco mano eu vou de Pauê também eu vou de Pauê também pelas tentativas ali de caminho ali pela busca assim acho que é Pauê e aí pela horde você acha também concordo concordo até porque os ganchos que ficou foi tudo os ganchos do Pauê né mano é o feijão é o é o vou te bater aí na sua casa chacoalhar o Dolly e o clássico que nasceu agora que já nasceu o clássico já nasceu eterno chacoalhar o Dolly entendeu e deixar caô eu quero compor uma música com esse título cujo refrão será algo sobre chacoalhar Dolly eu quero compor essa música já é se pá sai o que é MC Livinho vou fazer um feat com MC Livinho vai chacoalhar o Dolly pra deixar os caras sem gases na faixa pegou a referência meu mano Bernardo o que que deu na enquete então é Pauê Pauê parabéns irmão você tá na próxima fase nas quartas de final porra de aí é nóis rapa tamo junto na próxima é sem Dolly valeu leva Dolly aí leva Dolly na próxima pra nós aí eu posso pedir pra você mandar um salve MCIDA claro então eu queria que você mandasse um salve pra NAPEA Gang que é a minha banca que eu faço rap com os humanos e também pra loja de um amigo meu William Story salve NAPEA Gang salve William Story tamo junto rapaziada é nóis oi MCIDA dá um salve também fala aí meu mano ô mano salve pro Parque Bristo e aí Parque Bristo já colei aí mano aí sim só isso mesmo tamo junto irmãozão é nóis falou valeu Pauê é nóis o Pauê mano ele é o MC de São Paulo há mais tempo em atividade nas batalhas é mano então eu lembrei do vulgo dele na hora que eu vi aqui tá ligado falei carai Pauê tá uns dias já desde 2007 batalhando aí colou lá no Santa Cruz uns seis meses depois de mim e não parou foda foda e aí Bernardo agora é Menezes e o Chagas MC tá ligado carai chacoalhar o Dolly foi foda essa linha aí hein tio pegou pegou daqui a pouco daqui a pouco e aí Chagas tá mudado mais ignorado mais ignorado que eu porra mano você tá maluco alô ei salve salve e aí Chagas salve irmão tudo bem irmão toda minha você tá falando de onde tô falando de Salvador Bahia irmão já é velho de Brotas da onde Brotas de verdade Brotas aí cara é nóis mano e aí Menezes da onde Brotas porra mano quarta vez ignorado tá foda e aí Menezes carai carai Bernardo meteu o Yud ali agora né mano escuta pelo telefone abaixa a TV aí é Playstation 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 Opa e aí e aí salve salve e aí Menezes salve família mas tava com o microfone mutado erro de principiante tá ligado tranquilo mano tranquilo satisfação demais mano tá aqui com você toda nossa tá falando de onde São Paulo mano capital da hora então vamos lá ó meu mano Chagas cara ou coroa? coroa né cara do ré essa moeda aí tá ligado né mano ó carai cara pra calar a boca Deus se disfarçou agora pra favorecer hein cara cara e aí Menezes e aí Menezes e aí Menezes e aí Menezes e aí carai mano minha internet tava foda tô ouvindo mano tô te ouvindo umas duas vezes foi mal pô eu achei que você não tava ouvindo nenhuma tá tudo sério meu mano o cara você ganhou quem começa? Chagas começa Chagas começa Chagas começa é tá certo então instrumental seis instrumental oito Chagas começa no seis Menezes responde no oito depois inverte 45 segundos pra cada um Deus vos abençoei certo chacoalhe o dólar nele irmão vai que vai e aí demorou satisfação total família vamos que vamos satisfação Menezes tá dando pra ouvir legal aí? ô ó e aí e aí então satisfação de verdade agora eu vou honrar minha ancestralidade você pode crer mano que é sem viagem falaram de feijão aqui só comido feijão depois de bater a laje você tá ligado mano aqui no proceder e com essa ideia fraca que você tem não vai comer pode crer daquele jeito mano eu nem te conheço até por isso que eu não desmereço você tá ligado mano que eu sei o seu ponto fraco eu não te conheço não te desmereço mas me garante meu taco aí você tá ligado o mau rima é certeira bagulho é louco e você chupa se você fica de bobeira bagulho é louco mano assim que é na fé eu tô honrando tô de pé vagabundo assim que é axé daquele jeito mano é simpatifaria honrando meu território honrando a Bahia daquele jeito mano é assim sou cristalheiro honrando minha terra ancestral honrando os terreiros segura pra gente comentar daqui a pouco tá segura pra gente comentar daqui a pouco aí Menezes é tudo no seu nome 45 segundos mano olha a expressão da pela horde ela não tá se aguentando caralho mano meu beat bugou aqui peraí tá tudo certo ela vai explodir vai voar semente pra tudo quanto é lado mano segura segura os comentários tá demais a caixa de comentário tá demais hoje definitivamente quarta-feira é o dia oficial de estourar o dólar e não tem como chacoalhar e aí e aí tá ouvindo satisfação contra logo mano chagas lamento informar que hoje sua história se apaga falou pro feijão logo a voz bater a laje eu vou falar mano que eu não tô de sacanagem você pode até subir a laje na moral você vai cê sabe então procedou vai vai tô tipo mais bravo que o babilão vai e se sobe a laje primeiro vem da vai ela cai porque seu alicerce é fraco igual sua mente igual o que você tem enquanto eu ataco cê sabe né meu mano aqui cê é um retardado expulso pra atacar essa merda eu tinha começado não tinha nem deixado tinha pedido até coroa cê sabe mano que minha rima aqui tá boa você pra mim é um mané e minha cima é tão brava que deixou o black do MCB em pé então ô chagas nome de doença boa rima no bro aqui não tem sentença aí cê sabe mano aqui o tempo acaba enquanto eu acabo rapidamente com o chagas Menezes terminou Menezes começa inverte instrumental vai no seis e continua vai que vai a gente só tá olhando tá ligado aí tá ligado aí pode ir vai que vai irmão então deixa logo eu voltar junto com o beat que eu não vou nem dar palpite chagas já deu pra ver que seu ataque é limitado e que cê não superou o seu limite então cê fez feio se soubesse que ia mandar isso tinha e pro V finalzinha de NBA tá ligado mano que eu tô no som fazendo magic no pique Johnson melhor magic no pique Johnson minha rima é tipo o último cinco minutos do Lebron cê tá ligado né meu mano aqui eu não dou corte aqui não tem abuso de suporte aqui é só freestyle inato que eu sempre fiz honrando minha raiz isso me deixa feliz pega o flow no bombete que eu faço na track isso é um show pro cê moleque aprende a fazer rap então sabe né o beat abaixa e o meu grave sempre bate junto com a caixa eu cravo pra zoitava e pra mim nunca falta abuso de palavra e é isso e aí meu mano Chagas eu não dei Chagas quantas vezes eu já fui ignorado hoje tô me sentindo na festinha da quarta série do Miss Caipirinha salve Chagas salve Chagas oh my god não faz isso o pessoal na caixa de comentário tá dizendo que tá pautando ódio morgado morgado acha o Chagas pra nós por favor se você que tá aí os caras o Ronald Rios é besta mesmo né mano ele escreveu ali o Chagas rimou até morrer ah meu Deus Ronald saia daqui vá para o seu programa ele ficou nervoso foi chacoalhar o dólar mano e vocês cataram vocês lembram da linha não mas não dá para comentar ainda pelo amor de Deus eu tô eu tô quase só o vinagrete mano o povo e os caras que estavam postando ali hashtag meu casal mano o cara é foda nunca vi tão abusados né mano mais 18 tava foda o rap já teve outra postura perante uma batalha de freestyle viu irmão putz mano e o Chagas tio o Chagas saiu fora mesmo tá ligado oh meu Deus meteu aquele do fantasia lá né mano isso aí era um clássico tio isso era um clássico a gente vai poder vamos começar a comentar então né pela ordem eu acho pela sua relação naquele momento naquele momento aquela rima né qual foi a linha mesmo vocês lembram a linha Chagas voltou pera parou parou Chagas voltou salve 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 família perdão caiu aqui mas voltou tá suave 45 segundos é tudo no seu nome vai que vai é isso eu não ouvi metade do ataque dele pro final mas tá valendo qual é o beat o beat é o beat número 6 vai do seu coração despeja ódio nele acaba com a vida dele tá ligado igual a veinha do cidade de deus mata direitinho não não tá lá que vai ó ó ó já percebi no seu verso que cê é uma fraude eu tô à vontade no beat é underground você falou que deixou eu começar mas só que cê não começou pois não teve capacidade compadre eu te falo a verdade cê tá ligado mano que é assim eu vou mandando o seu inseto você tá falando de mim mas cê não me conhece eu sou da cidade onde a PM nos mata como inseto aí cê pode crer que cê não sabe o que é isso tô falando que eu compro porque o rap é compromisso aí eu tô batendo na batida agora você vai passar vergonha nacional na frente do emicida na sua rima eu vou te dar mute porque você não rima bem na frente do mamute daquele jeito mano você não tem visão cê não é mamute mas depois daqui cê entra em extinção aí cê tá ligado que cê é um bosta eu não ouvi seu ataque por isso não teve resposta aí cê pode crer que é desse jeito eu sou preto e do gueto então tome ataque na caixa do suspeito aos 45 do segundo arrependido salve perdoado é Dimas o bandido cê é louco aos 45 do segundo arrependido reconectado é Chagas o bandido maluco não ele voltou do abismo da falta de conexão mano cê é louco tio agora sim podemos falar pela ordem por favor abra os comentários a respeito dessa batalha mano eu não tenho condição de falar eu não tenho condições de falar eu pensei assim poxa agora a gente a gente conseguiu chegar ali no nível pornográfico agora vai tudo voltar pro eixo porque esse programa acima de tudo é um programa muito cristão valores cristão sim 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 aí o cara falou se você moscar você chupa aí fica o questionamento do ar estamos falando de cana estamos falando de picolé estamos falando de um magno daquibon estamos falando do que exatamente o meu parceirinho japa que já batalhou aqui inclusive ele comentou ali no chat na hora que saiu a rima do chupa ele falou aí rapaziada não leva na maldade não chupa é uma gíria aqui na quebrada aqui pra quem vai levar um pau eu achei que continuou um pouco na mesma é em geral também em geral chupa vai levar um pau tudo é o mesmo evento só muda só muda o nome da festa mas a fantasia continua aí a mesma mano é isso né irmão a gente vai descobrir no Brasil a cada nova gíria né não é vamos votar nós estamos aqui pra votar o bagulho é o seguinte meu voto é Chagas principalmente porque voltou agora tipo mano peraí deixa eu resolver sim driblou inclusive a falta de conexão tá ligado mano o cara da vivo o cara da vivo o cara da net lá mano torcendo o bagulho pra matar o freestyle pra matar o rap e o Chagas mano foi tipo o Thanos tá ligado voltei sacou a guerra infinita meu mano mamute pela ordem votem votem mano eu votaria eu votaria no terceiro porque o primeiro round do Chagas não chegou tanto o Menezes manteve um nível ali legal nos dois primeiros e aí tipo o Chagas voltou legal então tipo eu queria ver um desempate deles aí meu voto seria terceiro round pela ordem por favor só pra nós é Chagas porque eu achei que ele já veio estapeando a cara do nosso amigo o Menezes mano então eu tava com saudade de uma batalha menos carinhosa mais agressiva teve vários dates hoje então deu dois votos pro mano Chagas é ele que passa ponto final Chagas você tá classificado pras quartas meu mano é isso Menezes obrigado mesmo meu mano satisfação satisfação total mamute satisfação total emitida satisfação total geral aí gratidão é nóis Chagas se puder mandar um salve pra galera da Reaja daqui de Salvador tá ligado ô meus irmãos da Reaja tio Ramildo todo mundo manda um salve pra galera cá também tamo junto mano é nóis valeu é nóis mano tamo junto tamo junto mamutão aí tá ligado já nos trombamos várias vezes mano muito obrigado pela oportunidade tá ligado mano fiquei nervosaço fui desmontar o microfone com a mão tremendo tá ligado não mano tamo junto é isso sério mano mas aí queria mandar um beijo pra minha mina que tá ali ouvindo no quarto tá ligado sei lá acho que minha mãe tá assistindo então dona Vanessa amo você e mano meu filho que vai nascer tá ligado eita bonitinho muito obrigado muito obrigado aí Chaga você é monstro boa sorte boa satisfação brabo tamo junto satisfação total mesmo valeu Rafa brigadão aí eu não posso deixar passar essa batalha sem dar um momento curiosidade também né mano por favor Menezes é o cara que já foi aí parte também da organização da batalha do Santa Cruz fez várias artes pra divulgação lá e o Chagas é o representante da Bahia do Duel de MCs Nacional em 2018 junto com o meu Manuilli carai Mamute você é uma freestyle pedia mamupédia mano ele é o freestyle pedia tio sou o meliê de freestyle ele fica tipo hum vamos ver as camadas mano sabe o que eu achei lindo vou falar pra vocês o resumo dessa primeira metade das nossas oitavas de final começou com um convite um feijão e eu vou te bater a gente evoluiu pra chacoalhar o dó ali e deixar você cá olho aí a gente chegou no momento como é que era a linha mesmo do chupar se você moscar você chupa se você moscar você chupa e aí muitas vezes a gente sabe que todas essas coisas podem não dar em nada mas termina com o Menezes falando de um filho aí eu achei foda porque mano a vida sempre vence é sobre isso e é com essa energia que a gente finaliza a nossa primeira metade das oitavas de final com a energia do amor sacou? você que vai sair agora desse programa vai olhar pra sua morena pro seu moreno você tenha juízo oh verdade cara olha eu buscando aqui eu tô viajando as ideias a gente tem que escolher quem foi o dono do mic quem foi o dono do mic mamute quem foi o dono do mic pela ordem vamos e a cultura do programa é alguém que tenha perdido né ah eu acho que sim acho que sim é ah então mano eu acho que eu fico com o Nilo com o fique rico ou morre tentando uma boa linha uma boa linha de fato fique rico é o que eu desejo pra vocês fique rico ou morre tentando fique rico ou morre tentando é isso glória a Deus nas alturas chacoalhem o dole mas com juízo certo principalmente no momento da pandemia pois é onde chacoalhar o dole pode custar muito caro pode custar uma coca na verdade o mais seguro agora é chacoalhar o dole né só que sozinho né sozinho cada um que segura o seu dole não tem aquele ditado cada um que segura o seu bem cada um que segura o seu dole é não tinha ninguém soltar a mão de ninguém ninguém segura o dole de ninguém agora ninguém chacoalha o dole de ninguém mano acabou esse programa já devia ter acabado valeu senhoras e senhores até a semana que vem vai ser com a segunda metade das nossas oitavas de final valeu meu parceiro mamute foda mano tamo junto valeu pela ordem um beijo no coração de vocês vambora um beijo no coração A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL